Fala galera daqui falando o André que fazendo mais vídeo que desta vez galera estou aqui no resident evil revelations 2 no modo raiden uma parada assim então galera o seguinte o nosso canal é que esse esse meio de tempo aí nosso canal ficou meio que parado galera por causa que tivemos grande problema problemas é claro aí o victor até falou que ia gravar uns vídeos para nós de destiny né mas porra acho que vai valer muito a pena eu estou trazendo esse modo aqui galera pra vocês porque não tem exatamente o que trazer por enquanto a média de jogos está sendo meio porra nem um jogo bacana está saindo estou saindo só jogo só jogo fácil galera a gente quer jogo difícil então e também a gente não vai comprar aquelas bosta daqueles costa do jogo cheio de viciado não galera vocês estão vendo eu fazer esse modo aqui que é o modo raider é o modo não é o modo é o modo raider uma parada assim o modo campanha desse jogo galera eu não sei se eu vou trazer para vocês porque é um modo não dá medo não dá medo não dá medo no modo 1 porra é o modo mais ou menos eu gostei do modo campanha desse jogo e aí matamos filha da puta que galera desculpe pelos palavrões e que porra as vezes sai as vezes acaba saindo galera e porra é normalmente a gente fala bastante isso eu e o pessoal tudo e a gente também está a gente queria trazer o daylight para galera mas porra a gente ainda está pensando se a gente vai pegar o daylight 1 estão dizendo aí que é para lançar o 2 né uma parada assim a gente vai esperar mas se a gente puder trazer para o canal galera os vídeos mais ou menos assim aí tá bom e a gente vai tentar gravar o áudio e a gente vai sincronizar tudo pelo skype galera que eu acho bem mais bacana é que eu acho que é muito confiante nisso que a gente está meio que sem membro para gravar a maioria dos caras estão desertando aí do canal galera então porra sobrou eu victor e e o cai então porra é bem difícil aí da gente gravar em cooperativo então a galera aí que estava pedindo vídeo agora vocês sabem porque que a gente não está gravando fazendo mais esse vídeo aqui para falar com vocês galera para me divertir mais ou menos eu encontrei esse modo aqui de jogo galera eu fiquei meio que apaixonado por ele eu gostei desse modo é um modo tipo o modo mercenários mercenários alguma parada assim então é quase igual galera e quem joga resident evil sabe eita opa é vala aí galera 50 mil fácil eu até pensei que ia ter um carrasco mas porra não teve então aí então galera fica fica aí o que vocês queriam que era onde estava os vídeos do canal galera bom agora vocês estão sabendo o que aconteceu a maioria do pessoal tudo desertando ficamos sem sem vídeo para gravar então me perdoem galera a gente vai tentar trazer destine para o canal destine daylight mas tudo depende de financiamento galera a gente está sem tempo nessa nessa semana a gente vai eu vou tentar gravar um vídeo hoje galera porque semana que vem não vai dar quer dizer talvez semana que vem dá então porra mas esse final de semana não vai dar galera então a gente está sofrendo bastante aí com as crises que tá tendo aí não é só vocês não e é isso é tudo que eu tinha que falar aí para galera beleza galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de clicar no gostei e valeu aí galera falou não mas Obrigado.